Olá galera, alô povão que assiste a TV Abdo Poeta. Antes de dizer a você onde é que eu estou, vai no nosso canal no YouTube, coloca lá, Cláudio André, o Poeta. Encontrou? Aí marca um joinha, e compartilha com seus amigos. E agora vou dizer aonde estamos em mais uma grande aventura. Estamos na zona rural do município de Bom Conselho, estamos distante mais ou menos 10 quilômetros, entre 10 e 12 quilômetros do centro da cidade, que fica para cá, tá? Fica para cá, Bom Conselho. Eu estou aqui na Serra Queimada, e aqui tem a pedra montada, eu não sabia. E o nosso amigo Hilton me convidou a vir aqui com ele. Eu não gosto de dar de moto, mas é uma aventura legal, hein? E aí, Hilton? Hilton está aqui com a gente. Ah, não sabia que existia essa pedra montada aqui. Já veio aqui algumas vezes, Hilton? Boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando as aventuras do Poeta. Hoje eu convidei ele aqui para vir conhecer o cruzeiro aqui na Serra Queimada, que era um cruzeiro aqui nessa pedra onde vocês verem. Esse cruzeiro é bem antigo, que até a própria cruz já sumiu, já caiu, deve ter levado, não é? Ah. Então, em cima dessa pedra que vocês estão vendo aí, ele tem um cruzeiro, né? Sim. E pelo tempo se acabou a madeira, né? Eu vou mostrar essa, é uma rocha, vou subir agora há pouco. Nós estamos aqui na altitude que varia de 745 a 784 metros de altitude. pra cá, pra cá, está a região da Serra dos Mares, pra cá, ó, está ali, lá embaixo, o Angico de cima, não é? Vamos girando por aqui, ó, e vamos conhecendo, e vamos conhecer aqui essa famosa pedra montada. Tem uma base, a pedra, a rocha, a rocha granítica, puro granito. Uma rocha granítica alongada e em cima tem uma camada rochosa, tá? Ó, rodeia aqui já. O negócio é só você não pisar, você não tocar nas urtigas, hein? Uma tocou no meu pé agora, está queimando até umas horas, né? Mas faz parte da aventura, tá aí, ó. Formação rochosa, bonito, hein? Uma rocha granito, né? Uma camada rochosa de granito. Arredondada, né? Arredondada, o cruzeiro ficava lá em cima, ficava lá em cima, mas, mas, caiu, né? Com o tempo. E aqui a gente vai andar um pouquinho mais. Tem muita, é, a vegetação puramente de caatinga, né? Ó, Essa é a pedra famosa, a pedra montada, hein? Você quer saber quem colocou aquela rocha ali, né? Obra da natureza, meu amigo. Obra da natureza. Pela formação dela aí, ela deve ter aí seus, deve pesar aí umas, umas 10, 20 toneladas, lá em cima da outra, né? Tem muita, esse mato aqui é o, é, Hilton? Isso aqui é o, Velan, né? Velame, né? A pessoa chama Velame, se bota a noda na roupa, né? Ó, tem tudo isso aqui, ó. Velame, espinheira. Tem o espinheira ali, tem a caatingueira, né? Tem muita jurema, né? Muita jurema aqui. É mais um atrativo turístico que eu conheço, nessa região serrana de Boconcelho. Nós chamamos aqui, aqui é sertão, né? É sertão. Nós chamamos, é, no sertão do município de Boconcelho. Essa é a famosa pedra montada que nós viemos descobrir, né? Eu não conhecia, né? A gente nunca sabe de tudo, né? A gente vai conhecendo os atrativos. Pra fazer uma trilha, né? A gente veio pelo São Rafael, pelo barra de São Rafael, seguiu um caminho, né? E aqui, encontramos essa linda formação rochosa. Turismo, acima de tudo, na TV Web do Poeta, descobrindo as belezas naturais pra você.